Magu Gugu Visite a Fonte da Juventude. Você precisa dar um metrô na piscina. É a metade da diversão nesses resorts ensolarados da Flórida. Pegue seu traje de banho. Te encontro perto do trampolim. Vou te ensinar como se dá um meio calvado. Jolly, vicino. Roupa de banho, chefe. Essa piscina é muito segura. Nem precisa de um salva-vidas. Esta é definitivamente a memória mais rasa piscina que já nadei. Eu não me atreveria a assaltar. Seria muito perigoso. Não vá longe, Jolly, senão aborrecerá a sua mãe. Pode deixar. Nada como um breve cochilo depois de dar o mergulho no rosto. Certo, Sr. Magu. Jolly tá pronto. Oh, ei, puxa vida. Sr. Magu virou criança de novo. Tá nadando na fonte da juventude. Ei, saia dessa piscina, seu garoto estúpido. Senão sua mãe vai me matar. Papai, papai. É, Sr. Anil. Homem estranho está tentando roubar o chefe. Charlie precisa ajudar o Sr. Magu. Charlie pega o sequestrador. Socorro! Polícia! Papai, papai, papai. Por dois centavos eu daria a ele, a criança. Mas sua mãe iria acabar comigo. Desculpe, Mac. Mas o George vai... Comigo. Tá, pare com isso. Você fala demais. Não se preocupe, Sr. Magu. Charlie não desiste fácil. Eu levo o chefe. Você leva a rocha. Rocha? Que raios de negócio é esse? Desculpe, Mac. Mas eu não vou trocar de hoje por uma rocha. Não se preocupe, chefe. Charlie salva você. As pessoas e Charlie queriam voltar para o negócio de lavanderia. O Charlie vai ter que ser muito mais esperto dessa vez. Veja. Primeiro acende fogo de foguete. E então pega o Sr. Magu. Ai, ai, ai. Droga de foguete. Você vai voltar para sua mãe. Deixe ela cuidar disso. Dessa vez, eu vou conseguir salvar o chefe número um. Sr. Magu vai virar bebê saltador. Aqui, Agnes. Fique com o George. Alguém está tentando... ...pegar ele. O que você vai fazer, Harry? Eu vou levar esse jogo até as últimas consequências. Eu vou fechar os dois olhos dele para sempre. Vê se não demora muito, sim, querido. Bom, dessa vez passamos a perna nele, chefe. Papai. 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 Não, não, chefe. Charlie não é papai. Charlie, seu criado, lembra? Nomi, nomi, nini, nini. Se está dizendo, chefe. Ai, bicho, Maria. Oh, como é refrescante virar um colchilho. Quê? Se você não é Sr. Magu, então você é bebê de verdade? Essa foi uma brilhante dedução. Ui. Ai. Ai. Você não vai acreditar. E você nunca vai acreditar nisso, bobão. Oh, boa tentativa, Charlie. Não foi um mau mergulho. Pobre forma, mas com um pouco de prática você consegue dar meio carpalho. Não se desencorajem, rapaz. Poucos mergulhadores se dariam tão bem numa piscina tão rasa. Não é mesmo uma piscina para mergulho? É mais um banho de passarinho. Não é mesmo 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 banho de passarinho. Obrigado.